Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apeus Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar Eu quero apenas estar No seu pensamento Eu quero apenas estar Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Um pouco Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Por um momento pensar Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça que eu Que eu não consigo apagar Você Da minha vida Onde você estiver Não se esqueça de mim P.A. Produções Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe Uma dor Guardada Escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Mulher de 40 Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Mulher de 40 Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distraga E uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado E toca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado E a mim me conquista O seu namorado E a mim me conquista Não quero ser O seu namorado E a mim me conquista Se a vida inteira, você esperou um grande amor E de triste até chorou, tem esperanças de encontrar alguém Fiquei sabendo, que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada, não houve flor, foi só tristeza enfim E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão bem Vou confessar então, meu coração não quer mais resistir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui E eu vou buscar o meu amor, o meu amor Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar tão bem Tão só Nos arranjos, P.A. Produções Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no peito Sem você, sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você O segundo vão passando no peito Não tem hora pra chegar Até quando te quero, te amo Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Vem 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 Eu me lembro bem do tempo Em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura A gente só vivia abração Nosso amor Nosso amor Ocupava espaço dobrado E a noite Que cama tão grande Se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia Era sempre que você queria ouvir Eu queria E você dava sem eu pedir Tanto amor E tudo que o amor pode dar E só ia Se eu fosse também Ai eu não posso acreditar E a gente já não tá mais Na base do seu amor Se você for Será que aquele nosso grande amor Cansou A gente já não tá mais Na base do seu amor Se você for Será que aquele grande amor Que eu bem Cansou Se conversa alguém nos fala E nós dois lembrando fatos meio dias Que loucura Ter que disfarçar os amigos Aparências Tentamos todo o tempo manter Sorrindo Sorrindo Eu acho o meu bem Que a gente vive mentindo A gente já não tá mais Na base do seu amor Se você for Será que aquele nosso grande amor Eu bem cansou A gente já não tá mais A gente já não tá mais Na base do seu amor Se você for Será que aquele grande amor Eu bem cansou Quem sabe nós dois Quem sabe nós dois Ainda podemos Tentar novamente o amor Que um dia Que um dia tivemos A gente já não tá mais Na base do seu amor Na base do seu amor Se você for Será que aquele nosso grande amor Eu bem cansou Eu bem cansou A gente já não tá mais Na base do seu amor Se você for Será que aquele grande amor Eu bem cansou A gente já não tá mais Na base do seu amor Se você for Será que aquele grande amor Eu bem cansou Será que aquele grande amor Eu bem cansou Se você for Tchau, tchau. 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 Tchau.